Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Dividindo a Matemática. Nessa aula, vocês vão ver como se localiza um número racional na reta numérica. Bom, eu coloquei uma reta numérica aqui com os números inteiros, do menos 4 até o mais 4. E coloquei uns exemplos aqui de números racionais para a gente poder aprender a localizar esses números na reta. Então, vamos começar pelo primeiro aqui, que é a fração 2 terços. Eu vou pegar a fração 2 terços e vou tentar transformar num número decimal. Olha só, uma dica que eu dou para vocês. Para aprender a localizar os números na reta, sempre a gente tem que, para facilitar, transformar os números em números decimais. Então, os que estão em forma de fração, fica mais fácil transformar em decimal. Então, como se transforma uma fração num número decimal? Até tem essa aula aí, que está como números racionais. Eu já expliquei como se faz, vou fazer aqui de novo com vocês, ó. 2 terços. Eu vou pegar a fração 2 terços e vou ter que fazer a divisão do numerador pelo denominador. 2 dividido por 3, para transformar esse número no número decimal. 2 dividido por 3 não dá para iniciar a conta. Então, o correto é eu colocar um zero aqui e colocar um zero vírgula no quociente. E aí, eu tenho como começar a conta. 20 dividido por 3. Na tabuada do 3, o número que multiplica o 3 e que o resultado dá mais próximo do 20 é o 6. Porque 3 vezes 6 dá 18. Sobram 2. Não tem ninguém para baixar, não posso deixar sobrar resto. Eu acrescento um zero ao lado do resto e não preciso fazer nada aqui. Eu teria que pôr uma vírgula, mas como já tem, não precisa. Então, ó, 20 dividido por 3 vai dar 6 de novo. 3 vezes 6, 18 para 20, sobram 2. De novo, põe um zero aqui e continuo. 20 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18 para 20, 2. Então, o que vai acontecer? O 6 vai se repetir infinitamente. Então, nós podemos dizer que o 2 terços equivale a 0,666. Então, eu vou localizar o 2 terços entre quais números, né? Se é 0,666, ele está entre o 0 e o mais 1. Ele é maior do que 0, mas não chega a ser 1 inteiro. Bom, então eu penso que mais ou menos no meio seria o 0,5. Um pouquinho depois seria o 0,6. Talvez o 0,666. Não dá para ser uma coisa exata. Então, eu venho aqui e ponho a fração 2 terços. Tá? Então, eu me baseei pelo resultado aqui da divisão, pelo número decimal correspondente. Agora, eu vou pegar o segundo exemplo aqui, que é a fração menos 1, 1,5. Essa fração, ela está na forma mista. Primeiro, a gente tem que transformar ela em uma fração imprópria. E depois, a gente vai poder fazer a divisão. A fração imprópria é quando você tem o numerador maior que o denominador. Todo número misto, quando você transforma ele em uma fração, vira uma fração imprópria. O número de cima fica maior que o de baixo. Como que eu faço para transformar o número misto em uma fração imprópria? Eu tenho que multiplicar o denominador pelo número que está aqui sozinho. Tá? Vou botar uma bolinha aqui que indica a multiplicação. Depois, esse resultado, eu somo com esse que está aqui em cima, que é o numerador. Então, vamos repetir o menos, tá? Porque o menos aqui é só repetir, ele não atrapalha em nada. Eu vou ter 2 vezes 1, 2, mais 1 que está aqui, 3. Esse resultado fica em cima. E o denominador, a gente repete. Observem que deu uma fração imprópria. O número de cima foi maior que o de baixo. Bom, agora eu tenho que transformar essa fração em um decimal para eu poder saber onde é que eu localizo ela aqui na reta. Como que eu transformo essa fração em um decimal? Dividindo 3 por 2. Então, 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2, para 3 sobra 1. Põe um zero aqui, porque sobra o resto, né? E uma vírgula aqui no quociente. E agora eu vou dividir. 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Agora sim, terminou a conta. E deu, repetindo, o menos 1,5. Na reta numérica, o menos 1,5, ele está entre quais números? Ele está entre o menos 1 e o menos 2. Então, ele está exatamente no meio, porque é menos 1,5. Mas aqui eu vou colocar a fração correspondente, que é menos 3,5. Depois, o próximo número aqui é 3,25. Já está na forma decimal. Então, o número 3,25 é um pouquinho maior que o 3 e não chega a ser o 4. Então, ele está entre o 3 e o 4. O mais 3 e o mais 4, porque é positivo. O 3,50 seria no meio. Então, ele está aqui no meio, no meio da primeira metade, tá? Então, é 3,25, entra aqui, ó. Depois, eu tenho o menos 2,6. O menos 2,6 também já está na forma decimal. Menos 2,6, ele é um pouquinho menor que o menos 2, né? Mas não chega a ser o menos 3. Então, ele está entre o menos 2 e o menos 3. E um pouquinho depois do meio, né? Porque aqui seria o menos 2,5. Então, aqui menos 2,6. Vou colocar aqui, tá? Menos 2,6. E faltou um número misto 2,1 terço. 2,1 terço, eu tenho que fazer como? Multiplicar o denominador pelo número que está aqui sozinho. E o resultado somar com esse que está aqui em cima. Então, eu vou fazer 3 vezes 2,6. Mais 1,7. E repete o denominador, que é o número 3. 7 terços. Vamos ter que dividir para poder descobrir qual o número decimal correspondente a 7 terços. Então, eu vou fazer 7 dividido por 3. 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 7, sobra 1. Bom, não posso deixar sobrar resto. Não tenho mais nenhum número para baixar. Eu coloco um zero do lado do resto e uma vírgula no quociente e continuo a conta. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10, sobra 1. Mesma coisa, não posso deixar sobrar resto. Põe um zero ao lado do resto. Não preciso pôr vírgula aqui porque eu já coloquei uma. Então, não preciso colocar de novo. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. De novo. Então, o que vai acontecer? O 3 aqui vai se repetir infinitamente. É uma dízima periódica. É 2,3333. Esse 2,3333, ele está entre quais números inteiros? Ele está entre o 2 e o 3. Ele é um pouquinho maior que o 2. Ele não chega nem na metade, né? Porque aqui seria o 2,5. Então, ele está aqui, mais ou menos. Então, aqui é que entra a fração, número misto, né? 2, 1 terço. Bom, então, eu fiz todos aqui. Agradeço quem puder dar uma curtida no vídeo. E não deixe de se inscrever no canal. Obrigada.